Olá, pessoal! Muito bom dia pra vocês! Hoje, sexta-feira, 19 de agosto de 2022. E vamos falar de Fernando Haddad, o fujão. Já começou bem. Mas antes, vamos para o comentário de abertura aqui do nosso vídeo. Gente, lembrando, eu estou resfriado, então aquela empolgação que a gente sempre tem vai ser um pouco moderada, né? Porque senão eu não consigo chegar no final do dia com a garganta. Mas vamos lá. Primeiro, deixa eu ver aqui. Nossa querida amiga Jane Maria Fernandes da Costa. Olha ela aqui. Ela escreveu 43 anos. É jovem ainda? Sim! E meu filho mais velho vai fazer 46 anos. E parece um menino ainda. Olha aí, tá certo? Tá vendo? A nossa amiga comentou aqui no vídeo. Em debate no Piauí, candidata xinga Moraes de cabeça de uvo, faz bagunça e enlouquece a apresentadora. Aqui é uma referência, né, gente? Uma senhora, uma pessoa comentou, fez um comentário aqui, né? Que eu fiz algumas críticas ao Lula, né? A cara de Lulita lá na posse de Moraes, ele irritado, né? Com a garrafinha de caixa, a água dele lá, né? E falei da cara que ele estava fazendo, porque Bolsonaro e Moraes estavam lá, um cutucando o outro, se rachando de rir, né? E aí Lula estava lá embaixo. Será que eles estão rindo de mim, né? Aí alguém comentou aqui assim, dizendo assim, ah, não, você é jovem, já se olhou no espelho aí, já, né? Você é jovem, você olhou no espelho aí, a cara de Lula, já se olhou no espelho, como quem disse? Ah, Lula tá velho, mas tá bonitão. Você é novo e tá acabado, né? Como disse assim. Só que a pessoa não sabe que eu tenho 43 anos de idade. Ou seja, quando ela me chama de jovem, no comentário dela, ela tá afirmando que eu não pareço ter 40 anos. Então, mano, é nóis na finta. Obrigado, Maria. Deixa eu ver. Obrigado, Jane Maria da... Jane, cadê aqui, gente? Até esqueci o nome da nossa amiga. Cadê o nome dela aqui? Jane Maria Fernandes da Costa. E aí ela tá fazendo uma alusama aqui ao filho dela, né? Que é mais velho do que eu ainda, porém, tem cara de menino, assim como eu, né? Então, estamos firmes e fortes. Tá aí, obrigado, Jane. Bom, gente, vamos à matéria, né? Primeira matéria. Como eu disse, eu vou estar um pouco meio devagar, gente. No sentido, assim, naquela euforia toda aquela festa que a gente faz. Que eu não tô bem. Mas, enfim. Bom, a gente tá aqui, né? Com o Haddad. O PT é o partido que mais adora um confronto. O partido que ama um confronto público, né? Com as pessoas, com os adversários, né? Principalmente, agora parece que mudou um pouquinho isso, né? A nova gestão de Bolsonaro parece que deu medo a eles, né? Mas quando eles estavam no poder, eles gostavam muito dos debates. Porque eles se utilizavam, né? Dos feitos incompletos, eles, pra dizer que estavam fazendo alguma coisa. Bom, e aí o pior prefeito de São Paulo, que pagou para... E eu acho que ele ficou com medo de fazerem essa pergunta pra ele, né? Que pagou esses dias, né? 500 reais por um anúncio no Google pra dizer que ele era o melhor prefeito de São Paulo. Que deu uma aula de gestão. Então, realmente, Haddad deu uma aula da pior gestão que um município pode ter, né? Ele ensinou exatamente o que não fazer em um município, né? O cara que fez uma ciclovia milionária na época. Mas, enfim, gente, ele foi convidado pra uma sabatina. Sabatina é, tipo, aquilo que Bolsonaro vai passar agora segunda-feira lá na Globo, né? E aí, ele foi convidado também pra uma sabatina. Só que ele resolveu não comparecer. E aí, escuta essa. Haddad foge de sabatina e é descascado por Coppola. Será que o Haddad se considera um bundão? Eis a pergunta. Bom, se ele não se considera, a gente considera. Não tem problema nenhum. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ativa aí o sininho das notificações. Marque a opção receber todos os vídeos. Comenta. Compartilha. Deixa aí o seu like. Na descrição, gente, tem chave Pix, tem conta bancária. E tem o nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente aqui. E, inclusive, a gente vai começar agora, né, lendo o nome deles, que é o primeiro vídeo do dia. Os Apoiadores do Mês de Agosto. Seu nome pode vir pra cá se você também for um colaborador, hein? Antônio Sabino. João Batista Gonçalves de Oliveira. Mircar Dias. Damião Inácio. Maria Antônia Siqueira Nunes. Jane Maria Fernandes da Costa. Olha ela aqui, né? E, Damião, aquela história do seu sobrenome rendeu aqui nos comentários, hein? Rendeu. Tiraram o seu couro aqui. A gente vai chegar lá. Aguenta aí. Deixa você no suspense aí. Lembrando que as nossas lives, gente, são todos os sábados, às 21h. Amanhã é sábado. Então, vem pra cá. E a nossa live, ela é 100% interativa. É você aí do outro lado quem faz a live junto com a gente. O seu comentário é quem faz a live. Comentou, participou. Não tem pra onde correr. Aqui comentou, a gente lê o comentário, o debate. Sua opinião. É você quem faz a live. Bom, tem um vídeo aqui, gente, né? E eu acho muito bacana eu assistir um pedaço desse vídeo. Só que eu não posso passar, porque é da Jovem Pan. Eles pedem direito autorais. É o Caio Coppola, né? Mas eles pedem direito autorais. Não dá pra gente transmitir. Mas eu acho que você aí do outro lado deveria assistir. Vale a pena. Muita informação legal. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, não compareceu à sabatina da Jovem Pan, marcada para esta quinta-feira, 18. Em nota, a assessoria de Haddad alegou conflito de agenda. Agora, preste bem atenção nessa nota aqui. Eu quero que você grave esse trechinho. Ó. Em nota, a assessoria de Haddad alegou conflito de agenda. Grave bem esse trecho. Eles disseram, ah, não, porque deu conflito. O que é conflito de agenda? É quando tem uma outra coisa marcada para aquele dia. Aí não bate as agendas. Bom, vamos lá. Ênfase nesse trechinho que eu falei, hein? Eu acho que você vai fazer a diferença aqui. Bom, a Jovem Pan esclareceu que a equipe do candidato estava ciente do compromisso assumido antecipadamente. Mas eles estavam cientes, mas tinha outra agenda, né? Não dava? Tudo bem. Continua aí. A equipe dele esteve presente. De novo, a equipe dele esteve presente quando foi definida a ordem dos concorrentes por sorteio. Ou seja, a equipe do Fernando Haddad estava lá. Eles viram a data, sabiam da data antecipadamente. Poderiam, na hora, ter dito, não, olha, o Haddad não pode vir porque está aqui na agenda dele. Ele tem outro compromisso. Mas, ó, boca a pio. Ou seja, ele não tinha um conflito de agenda. Ele criou um conflito de agenda para fugir dessa batida. Porque se eu estou lá e eu tenho um... Caraca, mano, dia 18, quinta-feira. Não, não posso. Ó, tem como mudar isso aqui, dia 18, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu já tenho um compromisso, não dá. Mas eles não fizeram nenhuma sujeita. Não falaram nada, não disseram nada. Então, chega agora a dizer que é conflito de agenda? Faz-me rir, né? Hoje, 19, no caso, hoje. Hoje, 19, será a vez do ex-ministro da Infraestrutura, Ah, meu filho, você está querendo demais já, né? Queria entender a cabeça do Haddad. Queria entender a cabeça da Dilma, meu filho. Mas nem a NASA, cara. Aí você já está apelando, né, filho? Porém, a crítica mais contundente foi feita pelo comentarista Caio Coppola, que fez questão de lembrar que o próprio Haddad qualificou como bundão quem foge de debates. Ei, rapaz, Coppola. Ah, esse aí foi com os dois pés no peito do menino. E aí tem um vídeo aqui, né? Onde ele fala de algumas... Coppola fala de alguns... Né, dos 16% que Haddad teve na eleição em 2016, para a reeleição, né? Perdeu feio, né? Fala da ciclovia milionária, fala da eleição que ele perdeu em São Paulo e perdeu feio, né? Bolsonaro teve mais de 60% dos votos ali em São Paulo. Haddad, pra pobreza. Né? E, enfim, fala da questão dos municípios, né? Bolsonaro ganhou na maioria dos... Enfim. Ali em São Paulo. E Haddad perdeu na maioria dos municípios ali pra... Pra o governo, né? No caso, pra presidência. Né? Bom, gente, tá aí a matéria. Gostou desse vídeo? Botão valeu demais aqui. Agora você vê, né? É a velha frase, né? Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Haddad chamou, chamou aí muito... Diz que quem foge de debates é bundão. Isso ele falou, alusão a Bolsonaro, né? Hoje ele fica com a bunda. Bom, gente, vamos aqui aos comentários, né? Obrigado pelo carinho de vocês. Botão valeu demais aí. Deixa eu... Vamos pros comentários aqui, ver o que o pessoal tá comentando. Jane Maria Fernandes da Costa. Já foi esse aqui agora. É. Vamos pro próximo aqui. Kátia Marli Bezerra. Deixa eu ver se eu já li esse comentário. Ah, boa tarde. Ela escreveu aqui, né? Boa tarde, Kátia. Como é que cê está, querida? Vou marcar aqui o coração. Viralizou. Ex-segurança de Lula. Dilma declara voto em Bolsonaro e faz revelações impactantes. Gente, esse cara... Esse cara, ele revela quem... O comportamento, né? Esse cara aqui, ele... Esse segurança, né? Ele revela, né? O... Ele revela ali o... O que é o PT, né? O que é Lula, o que é Dilma, né? Acho que vale a pena. Deixa eu atualizar aqui a página, gente. Pra pegar os comentários já de ontem, né? Que aqui já... Estamos repetindo aqui já. Deixa eu ver aqui. Aqui... Deixa eu ver... Olga... Olga... S... 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 Meja, acho que é isso. SESMEG, alguma coisa assim, né? Olga... O que você sabe sobre essa mensagem que está rodando no WhatsApp sobre problemas nos novos títulos? Títulos eleitorais que tem que... Que tem o arco com L. 13 nos novos títulos dirigindo o voto para Lula. Onde está a verdade? Alguém aí sabe. Olha, isso é mentira, tá? Vamos tomar... Viralizou o ex-segurança de Lula. Dilma declara voto em Bolsonaro para fazer relações impactantes. O... É... Olga... Né? Olga... Isso é mentira, tá? É... Gente, tem que tomar muito cuidado. Tem que se tomar... Perdão, gente. Tem que tomar muito cuidado agora, né? Com muitas informações falsas que estão saindo como se elas fossem bolsonaristas e como se elas estivessem denunciando um golpe. Por quê? A ideia é fazer com que nós, bolsonaristas, acabemos divulgando essas informações falsas como se elas fossem verdadeiras. Porque você recebe, aí você vê um negócio desse, aí você fala, pô, mano, ó, estão fazendo isso aqui, é um divulgar. Aí a gente divulga. Né? E aí o que que acontece? Quem criou não foi bolsonarista. Foi um cara da esquerda que criou uma falsa informação que dá a impressão, né? Que bate com o discurso do presidente de que tá havendo um golpe ali. Só que, na verdade, é só uma mensagem falsa pra fomentar essa ideia pra nós, bolsonaristas, divulgarmos. E lá na frente o TSE dizia assim, ó, estão divulgando informação falsa. E, de fato, vai estar divulgando porque a gente vai acreditar nisso daí. Então, vai lá e pá alguma coisa contra o presidente ou coisa desse sentido. Então, gente, não é verdadeira essa informação. Assim como a informação dos títulos cancelados também não é verdadeira, tá? Vamos tomar muito cuidado porque vai aparecer muita informação daqui pra frente dando conta de golpe nas urnas, dando conta de Lula já eleito, fraude, né? E a gente tem que separar o que é verdade do que é fake news, do que é tentativa, né? De criar fake news. Que nesse caso aqui da Olga, eu andei já pesquisando essa matéria, esse assunto, isso não é verdade, gente. Isso é só, né? Eu tirei o meu título, meu título era de São Paulo, deu um problema, meu título foi cancelado em São Paulo. Eu tirei o meu título já esse ano, tem uns dois meses, eu fui aqui já no finalzinho do prazo. Eu tirei o meu título, né? Eu já tirei aqui na minha cidade já, como eu tava aqui já, falei, não, tô aqui, tira aqui. E aí eu tirei ele de novo, que foi cancelado, zerado lá. Capiche, capiche, perdeu o título pra lá. Eu vim aqui, tirei, e o meu título tá aqui, e quando eu vi essa informação eu fui conferir. Não, não é verdade, gente. O título não tem esse negócio do 3, esse negócio do L de Lula, não. Tá? É só uma tentativa de levar o pessoal da direita a espalhar fake news como se fosse verdade e dar um pé pra o Alexandre de Moraes. Então vamos ficar espertos com as narrativas que vão sair. Olga, a sua pergunta foi coerente. Eu acho que a gente tem que perguntar. Gente, sair esses negócios, pergunta, corre atrás, faz como a Olga, procura saber. E ela fez o correto, ela procurou saber. A gente não é do papagaio que nem o pessoal da esquerda que vê uma coisa e sai repetindo como se aquilo fosse verdade. A gente faz como a Olga. A gente vem, tira a dúvida e procura saber. Olga, pode ficar tranquilo que isso não é verdade, querida, tá? Um abraço, gente. Fiquem com Deus daqui a pouco. A gente volta. Deixa eu ver se eu marquei o coraçãozinho aqui. Marquei. Marquei o coraçãozinho aqui. Um abraço, gente. Significa que se eu marquei o coração aqui, significa que eu li o comentário de vocês. Mais uma vez, gente, eu peço perdão. Eu tô um pouco resfriado. A gente vai ter algumas dificuldades hoje, mas a gente tá aqui trazendo a informação pra você. Um abraço. Fiquem com Deus, tá? Fiquem com Deus.